Olá gente, o vídeo de hoje é um passo a passo, modelinho inspirado para o dia dos namorados e eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, vai logo deixando um like, se inscrevendo no canal e vamos aos materiais que eu utilizei para fazer esse modelinho super fofo aqui eu vou estar falando primeiro os pincéis que eu utilizei, tá? eu usei dois tamanhos de boleador, que foi um boleador que parece uma agulhinha que eu sempre falo nos meus vídeos, que é esse boleador aqui, que parece uma agulhinha o boleador menorzinho e o pincel para contorno zero gente, ignora esse cabelo, tá? Esse cabelo tá meio bagunçado, tá rebelde hoje e as tintas que eu utilizei foi tintas PVA para artesanato mas caso você não tenha essas tintas dessa marca tem tecido, acrílica, cintilante, dá super certo também foi a cor preto, branco, vermelho e o verde maçã essas foram as cores que eu utilizei então vamos ao passo a passo Oi gente, o modelinho de hoje é a inspiração para o dia dos namorados então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo olha, deixando o seu like e se inscrevendo no canal caso você não é inscrito então eu vou começar a fazer de acordo com o que eu vou fazendo, eu vou falando os materiais que eu estou utilizando as pistas que eu estou usando, as tintas que eu estou usando e assim vai então vamos lá eu vou começar usando o vermelho para fazer o pinguinho e eu também vou estar usando tintas PVA para artesanato vou usar esse vermelho aqui, 507 aquilo é o vermelho forro e eu vou fazer um pinguinho nossa, bate na cana desculpa gente aí eu vou fazer um pinguinho aqui e um pinguinho aqui do outro lado para fazer as pétalas vai ser uma florzinha de 5 pétalas então eu vou usar a tinta branca PVA para artesanato ela é 519 e vai ser 5 pétalas eu acho que eu vou tirar isso aqui senão o palito vai bater na câmera e não vai ficar dando certo gente então caso me pergunte que pincel é esse é o pincel da marca Missy Friend eu só tirei o palito para não atrapalhar então eu vou fazer um pinguinho aqui agora eu vou fazer uma formiguinha bem, 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 bem fofinha e eu sei que ela vai ficar muito fofa olha, eu vou usar o boleador com a bolinha menor esse aqui ó caso vocês não tenham esse boleador com a bolinha menor se vocês tiverem um palito serve também a diferença é que vocês vão ter que dar uma mexidinha assim ó na hora que for fazer a bolinha maior eu vou estar utilizando o preto ele é 520 agora já para quem tem esse boleador menorzinho não precisa mexer não o jeito que pegar aqui vai só clicar aqui e clicar aqui pronto caso a bolinha fique pequena não fique do tamanho da outra aí pode dar uma mexidinha também tá não tem problema não que assim a gente tem que fazer o mais parecido possível um do outro então assim fica bom porque daí você vai consertando onde precisa arrumar aí para a gente terminar o corpinho eu vou utilizar o mesmo pincel que eu fiz as pétalas que é um pincel boleador que parece uma agulhinha e vou estar fazendo o restinho do corpinho da formilhinha então ó vou só fazer isso aqui ó uma bolinha pequena mesmo vai ficar assim agora eu vou utilizar novamente o boleador menor para fazer a cabeça só que daí a gente vai tipo dar uma mexida assim para ela ficar tipo uma bola oval vem aqui pegou aqui e dá uma mexida assim e lá puxando assim para o lado um pouquinho assim vou fazer aqui de novo e dá uma mexidinha para o lado aí ela ficou oval tá linda você viu que uma ficou maior que a outra então a gente vai ter que consertar e deixar também o mesmo tamanho tem que deixar parecido o máximo que puder agora eu vou pegar o vermelho novamente e vou pegar o boleador que parece uma agulhinha e vou fazer um coraçãozinho aqui do lado eu não sei se você faz coraçãozinho assim igual como eu estou fazendo aqui mas tipo eu acho super fácil fazer assim olha aí como sai certinho agora eu vou fazer aqui eu faço assim uma bolinha e outra bolinha do lado aí eu vou só puxando aí eu vou só puxando para ir dando o formato do coraçãozinho tá vendo agora eu vou pegar enquanto vai secando o coraçãozinho eu vou pegar o verde eu vou usar o verde maçã 802 para fazer umas folhinhas para ficar mais delicado ainda desse modelinho aí enquanto vai secando eu vou fazendo essas folhinhas eu faço eu costumo fazer as folhinhas bem rapidinho mas tipo como eu quero que vocês aprendam a fazer ela igualzinha assim uma folha normal eu vou fazer como é que eu faço eu vou mostrar como é que eu faço eu puxo aqui tipo uma vírgula e eu puxo uma vírgula maior só que eu dou um puxadinho assim para dar aquele charme sabe então acho que fica muito bonitinho para dar aquele charme puxando assim aí eu vou fazer aqui em cima também aí faz uma vírgula aí puxa bem leve aí eu faço outra vírgula puxando aí fica esse biquinho fica um charme o desenho eu acho muito bonitinho vou puxar aqui uma vírgula e outra vírgula para abrir aqui e dou uma puxadinha seu rio eu vou dando uma puxadinha eu vou mostrar aqui mais devagar eu vou puxar uma vírgula e vou puxar a outra vírgula e dou uma puxada bem rapidinho e daí sai bem fininho eu acho muito bonitinho eu vou fazer também aproveitar e vou fazer a anteninha dela com preto deixa eu ver aqui pra onde eu vou puxar vou puxar pra pé eu vou segurar um pouquinho fazer tipo um bônus vou tipo segurar aqui ó fazer uma mexidinha e puxa do mesmo jeito aqui ó e fecha eu vou fazer agora não secou totalmente mas vai dar pra não fazer eu vou fazer os bracinhos deixa eu levar aqui a pincel agora gente tem que pegar bem pouquinho sabe pra os bracinhos saem bem fininhos mesmo então vai ser um bracinho aqui embaixo um bracinho aqui em cima é como se a formiguinha estivesse segurando o coraçãozinho vou fazer as perninhas dela como se ela estivesse colocando as perninhas aqui em cima aí do mesmo jeito no outro lado vou puxar aqui e mais embaixo eu vou puxar e puxar as perninhas aqui aqui ficou fofinho agora eu vou eu vou usar eu vou usar um palito pra facilitar mas pode não acho que eu não vou usar um palito gente eu vou usar esse pincel zero pra contorno pincel filete e vou utilizar o branco pra fazer o pinguinho no olho da formiguinha pra dar mais um charme né porque vai achar que o formiguinho é cego então a gente vai então eu vou tá fazendo o olhinho pronto prontinho eu vou também pegar bem pouquinho branco pra me colocar um pouquinho aqui no coraçãozinho e vou puxar também no outro e também eu vou puxar nas folhinhas aqui com a vírgula sabe só pra dar mais um um toquezinho pra dar um charme no desenho quanto mais detalhes você pôr no desenho fica bonito e vai ficar assim comidinha gente fica muito fofinho não fica então é isso gente aí tá finalizado aí agora é só passar uma camada de da misturinha que eu uso goma laca com base em color e fica pronto se você gostou desse vídeo deixa o seu like se inscreve no canal caso você não é inscrito deixa seu comentário também porque é muito importante pra mim seu joinha é muito importante pra divulgação do canal e é isso meninas até o próximo vídeo um dois três hey tchau tchau